Realmente é com muita satisfação que hoje nós fizemos o lançamento oficial do novo Uniforme do Cato. Eu acho particularmente que ficou muito bonito, todos os uniformes de campeário, de treino, de profissional, de especial do clube. E também agradecer aos nossos patrocinadores, um total de todos os patrocinadores que realmente continuam conosco, já nesse apoio e esse suporte para que o clube possa desempenhar as suas competições mineira, estadual e também nacional. A apresentação do atleta serão no dia 5, 6 e 7 de dezembro, serão feitos os exames médicos, exames laboratoriais, a parte de ergomédicos, e no dia 9 de segunda-feira é a apresentação à imprensa e começar os trabalhos efetivamente com a comissão técnica. A apresentação muito positiva, a gente está muito otimista, já está com o plateu todo montado, né? E a gente espera que realmente a gente consiga êxito e que esses atletas venham aqui e consigam mostrar um grande futebol e realmente que nós consigamos manter na ilícita do futebol mineiro. E o Cap, já tem um plano Série D no ano que vem? Não, ainda não. Nós estamos ainda nesse planejamento inicial, o orçamento para justamente o mineiro, e a gente vai analisando com tempo, com calma, o que a gente vai disponibilizar para a Série D. O momento está chegando, a data do campeonato está marcada, início de 22 de janeiro. Sabemos que a razão da nossa é muito grande, os atletas chegam aí, temos que organizar tudo para esperá-los da melhor forma possível, com alimentação, com salários em dia, como tem feito desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 também, o planejamento é o mesmo. Vamos fazer tudo com os pés no chão, planejamento, temos orçamento, né? Para trabalhar. E dentro desse orçamento aí, queremos fazer o melhor possível. E o trabalho com o Tarcísio continua, né? Dedicado aos sete dias da semana, para que tudo possa dar certo aí, Tarcísio. É, uma parte importante, eu conversei essa semana, liguei, conversei bastante no tempo com o Thiago, né? É o nosso treinador, uma pessoa muito coerente, tem experiência, trabalhando grandes times aí do futebol brasileiro. E a gente tenta ajudar ele, porque essa área que a gente cuida aí, influi lá no resultado aí, que a alimentação tem que ser uma alimentação baseada, o jogador normalmente tem alimentação especial, moradia, o cara tem que ter qualidade. E essa parte que a gente toma conta aí, essa diretoria, cada um tem um setor, né? E esse setor ficou para nós aí, esse setor meu, é a organização dos alojamentos, jogador, alimentação. É uma parte importante que acaba resultando no final. E a gente está bem atento a isso, cada ano a gente tem melhorado um pouco, e esse ano é diferente, temos alguns melhores, né? E estamos na luta para fazer o melhor trabalho possível. E a diretoria naquela expectativa, né? Para que o torcedor também possa abraçar essa ideia, para que o CAC possa ser um CAC muito melhor no próximo ano. É, eu acho importante a diretoria, vem desde 2016, fala a mesma língua, né? Cada um tem um setor falando a mesma língua, e respeitando cada um a respeito do setor do outro, né? E trabalhando com a maior seriedade possível, né? Para que as coisas dêem certo. E cada ano é igual eu disse para você, cada ano tem melhoria em todo o setor, alimentação, moradia, o próprio elenco, né? O time, a prefeitura também melhorando no estádio, em todo o setor, estamos tentando melhorar cada ano.